Minhas amigas, meus amigos, eu sou Assis, prefeito de Conceição do Coité e quero agradecer as manifestações de carinho, de apoio que recebi nos últimos dias, especialmente em razão de um processo eleitoral que tramita no TRE. Sobre o processo em si, eu não comemorei a nossa vitória, a vitória da chapa Assis e Val, na decisão de primeira instância e nas opiniões, nos pareceres do Ministério Público de primeiro e segundo grau, que foram todas favoráveis a nós, a chapa Assis e Val. Também não vou comentar, vou deixar a cargo dos advogados, essa decisão provisória de condenação em segundo grau, até porque ainda está tramitando, ainda está subjúdice, os nossos advogados resolvem isso. Mas quero dizer para vocês que continuo prefeito, continuo tranquilo, trabalhando e servindo ao povo de Conceição do Coité. Não posso deixar de falar da ironia que é, nossos adversários que a vida inteira nos acusaram de não dar as coisas e nem deixar que eles dessem as coisas para os eleitores, agora, por falta de voto e de tantas derrotas seguidas que sofreram, eles terem mudado de opinião e agora estarem nos acusando de suposta compra de votos. Essas coisas, essas ironias da política ou da politicagem, como você prefira. Fiquem tranquilos, porque eu estou tranquilo, estamos trabalhando em Conceição do Coité. Nosso município está com mais de 20 obras em andamento, desde poços artesianos, como na comunidade de Samambaia, até praças como da Rua da Bomba e do povoado de Goiabeira. Pavimentações, são seis equipes em Nova Palmares, no cantinho, na comunidade do Peba, em Terra Nova, nas travessas ali da Avenida 7 de Julho e também no fundo da Batedeira de Hernandes, que é a Rua Raimundo Cirino. Três trabalhos de drenagem na Raimundo Cirino, em Terra Nova e a substituição completa da tubulação, da pavimentação ali da Rua dos Postos até a Pampulha, passando pelas escolas Nossa Senhora da Conceição e do Val da Silva Pinto. Estamos concluindo o reencascalhamento da estrada de Aroeira, acabamos de concluir a estrada da Taterra e já pegamos ali a estrada que vai dar acesso a Malhadoca, Aruaru e São João e, na sequência, São Roque e Poeirinha. Temos água encanada no município, obra da Embasa, mas que a gente tem uma parceria importante, às vezes a gente dá a máquina retroescavadeira, às vezes a gente vai lá e dá a dinamite detona com a nossa equipe as pedras no caminho, que é o caso, por exemplo, de Aroeira. Nós estamos trocando a adutora de Aroeira com a Embasa e a Prefeitura faz o trabalho de quebra das pedras ali com dinamite. Estamos também com uma obra agora que vai começar segunda-feira na comunidade de Riacho da Serra. Estamos trabalhando, a Embasa está trabalhando na comunidade de Peba 2. Estamos fazendo mais de 500 metros também com a Embasa e a parceria da Prefeitura na comunidade de São João e todo o bairro da Piatã. Centenas ali de famílias serão beneficiadas da extensão de rede de abastecimento diário. Também, principalmente, ginásio de esportes em Salgadalha, um enorme ginásio de esportes já está sendo coberto, em breve será concluído. Um novo ginásio de esportes também que estamos fazendo no Açudinho, na Escola Eustógio. Fazendo um açougue em Salgadalha, já em fase final, já praticamente concluindo. De modo que a gente está trabalhando, está tranquilo. com a consciência em paz, com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, que não fizemos nada de errado e que a verdade prevalecerá no final. Grande abraço a todos e Conceição do Coité é maior que tudo isso.